É o gelado, o mente fria É muita radonalidade no bagulho A vida é louca e eu sou mais ainda é o cifrão Colpe a caralho, é o Ricardo Senero Hoje eu toa mais de bala, sou o moleque cruel Vou gravar nós dois fodendo e postar nos camarréus Postostosa, safada do jeitinho que nós gosta Da pilantrinha tanta, bucetinha criminosa Pode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Só bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Só bucetinha criminosa, quica, roça, roça Ela pede agressividade, tá parada pra pôr maldade Gosta de fuder de quatro, pela peus a de verdade Só foda na bucetinha, sou fato de paridade Só foda na bucetinha, sou fato de paridade Só foda na bucetinha, só foda na bucetinha Só foda na bucetinha, sou foda de paridade Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento cachereca na ponta da peça Sento cachereca na ponta da peça Sento que é xereca, na boca da peça Poderia falar com o neurose no beat, overdose de hit Tá ligada né mulher O neurose no beat, esse é o overdose de hit Hoje eu tô a mais de bala, sou um moleque cruel Vou gravar nós dois fodendo e postar nos camarréus Rostostosa, safada do jeitinho que nós gosta Da pilantrinha, panda, bucetinha criminosa Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Onde você tinha criminosa que tá aqui carroça, roça Ela pede agressividade, tá parada pra pôr maldade Gosta de fuder de quatro, pela Deusa de verdade Só foda na bucetinha, sou fato de paridade Me pega de quarto, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento caxereca na ponta da peça Eu sento caxereca na ponta da peça